Final da tarde desta terça-feira, nossa equipe de reportagem está acompanhando exatamente um julgamento, mais um julgamento no Tribunal de Júri aqui no município de Brasileia. É um julgamento de uma tentativa de homicídio que aconteceu no dia 26 de maio deste ano. O esposo Francinaldo de Jesus Crispim, ele atirou contra a sua esposa. Dois tiros, isso aconteceu no bairro Samaúma, no município de Brasileia. A sua esposa, Márcia Martins, ela foi atingida por dois tiros. Foi para Rio Branco há quatro meses atrás e essa tentativa de homicídio aconteceu. E no final da tarde desta terça-feira, o Tribunal de Júri aqui do município de Brasileia realmente condenou a seis anos de reclusão. Ele vai responder em liberdade. Nossa equipe de reportagem acompanhou todo o trabalho da defesa e também da acusação. Pelo exposto, o Tribunal de Júri condena o acusado Francinico de Jesus Crispim pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificada. Conforme os artigos 121, parágrafo 2, inciso 1, 2, 4 e 6. Combinado com o parágrafo 2, letra A, inciso 1 do Código Penal, com artigo 14, inciso 2. Assim sendo, passa a desmetendo a pena. Primeira fase, pena básica. Em comportamento dos vetores do artigo 59 do Código Penal, procede a análise das circunstâncias judiciais relativas ao acusado. Atento às qualificadoras dos contínuos de cor, contínuo de fútil, recusos que dificultou a defesa da vítima e crime de inciso. E com a verdade, o acusado tinha plena capacidade de entender o caráter nisso do seu comportamento. Bem como, no contexto dos fatos, era de exigir a conduta diversa, da que praticou, não havendo o que valorar negativamente. Do município de Brasileia ao Meandrade, para o Gazeta Alerta.